Transcrição e Legendas Pedro Negri Obras executadas de forma transparente, realize seu sonho em uma experiência prazerosa e sem sustos. Vamos formar um elo juntos, nós cuidamos de tudo pra você. A IDN conta com mais de 10 anos atuando na área da saúde, investindo e inovando. Especializada no processo de envelhecimento, formou uma parceria com o EDEN, Centro Dia para Idosos. IDN, uma maneira eficiente e efetiva no cuidado do idoso. Etnic Espaço para quem se valoriza. Especializado em cabelos crespos e cacheados. Serviços que realçam a sua beleza. Conheça e agende seu horário. Etnic.com.br Onde todas as etnias se encontram. Que tal investir em um negócio realmente lucrativo? Conheça a Global Cas. Lojas à pronta entrega e suporte total por um ano. Ligue já ou nos faça uma visita. Estamos no Ayanguera Parque Shopping Cajamar. Aprimore a experiência de seus clientes em tempo real com insights de seus dados. A 2RP oferece soluções para tomadas de decisões precisas e seguras. Agende uma demonstração para conhecer o nosso trabalho. 2RP. Transformando dados em conhecimento. Oferecimento. Coringa Imóveis. Compra, venda, locação e administração. As melhores opções de imóveis prontos em construção e imóveis na planta. Para atender as suas necessidades. Seja para morar ou investir. Entre em contato com nossos corretores. Coringa Imóveis. Conquiste aqui o seu espaço. Mundo Empresarial. Oferecimento de... Coisinhas para o C. A melhor hora do seu dia. Venha experimentar nossas delícias e conferir lindos trabalhos artesanais. Avenida Jurucê 386 em Moema, São Paulo. Temota Contabilidade. Assessorando sua empresa para que você foque no seu próprio negócio. Qualidade, responsabilidade e atendimento personalizado. Acesse temotacontábil.com.br e saiba mais. Chegamos a mais um final de semana do mês de março. Mês de aniversário do programa Mundo Empresarial. E você é meu convidado a conhecer novas histórias de sucesso do mercado do empreendedorismo. Vamos aos destaques do dia. Hoje no programa Mundo Empresarial você vai conhecer a clínica da doutora Thais Galache. Especializada em harmonização orofacial. A gente faz todo o processo da área de imobiliária. A gente termina o processo para o cliente. Entrega a escritura para o cliente e a sua chave do seu imóvel. O programa Mundo Empresarial está no ar. Vamos agora conhecer a história da doutora Thais Galache. Desde pequena o sonho da doutora Thais Galache era ser cirurgiã dentista. O sonho virou realidade e hoje com mais de 20 anos de profissão a dentista é destaque na área da odontologia. Com uma clínica multidisciplinar que reúne em um único local todos os recursos para um tratamento completo da medicina oral. Sou cirurgiã dentista com 21 anos de formada. Sempre quis ser dentista desde pequena. Sempre foi meu sonho. Fiz ortodontia, sou especialista. Sou habilitada em ozonioterapia e sou especialista em harmonização orofacial. A doutora Thais Galache foi uma das primeiras profissionais aqui de São Paulo a dar entrada no Conselho Federal de Odontologia para requerer o título de especialista em harmonização orofacial. Técnica que busca proporcionar equilíbrio entre a relação estética e funcional, tanto do sorriso quanto do rosto do paciente. A clínica oferece todos os tratamentos, temos todas as especialidades, tem implante, prótese, periodontia. A clínica Thais Galache, localizada no bairro Santa Paula, em São Caetano do Sul, possui um espaço moderno e funcional, com profissionais altamente capacitados, com ampla experiência acadêmica e profissional. A gente tem vários equipamentos como o laser, a centrífuga para a obtenção do PRP, que é um plasma rico em plaquetas para fazer o tratamento de rejuvenescimento facial. O próximo plano da dentista agora é colocar em prática o projeto de ampliação de uma sala exclusiva para o atendimento de harmonização orofacial e estéticas avançadas. Já temos o projeto de aumentar a sala, que tem uma sala específica, exclusiva, só para harmonização orofacial e estéticas mais avançadas. Então, esse já é o nosso projeto, já para estar aumentando o consultório. A doutora Thais Galache também é credenciada ao Centro de Criogenia Brasil, que realiza a coleta de células-tronco da polpa do dente de leite. Eu faço a coleta com a extração do dente decido, que é o dente de leite, e envio para essa empresa especializada. Eles vão estar fazendo a coleta dessa célula-tronca dentro da polpa dentária e vão estar congelando, fazendo o congelamento deles. O que me deixa mais realizada é quando eu faço os procedimentos nos pacientes, eu vejo os olhos deles brilharem. Eu vejo que eu consigo levar a autoestima e a saúde mental para cada um deles. Isso é gratificante. Há alguns procedimentos que realçam a beleza na hora. E a colocação de Cílios é um deles. O estúdio Cílios Black vem fazendo cada vez mais clientes e ampliando. Nós vamos contar essa história agora para você. Acordar e se sentir linda. Cada vez mais a área da beleza proporciona isso. As inovações do mercado contam com técnicas que tornam mais simples manter uma beleza natural e diferenciada. Pensando nesse crescimento, Andréa Pedroso saiu da área que atuou por anos e hoje está à frente da Cílios Black, que já está com sua segunda unidade. Sempre foi uma vontade ter um negócio meu. E eu gosto muito da parte de estética, a parte de beleza das pessoas me atrai bastante. E eu resolvi chegar nessa área. Quando eu ingressei nessa área de estética, o crescimento foi bem grande. Eu fiquei impressionada com a unidade de Mauá. E eu decidi fazer a segunda unidade, montar uma segunda unidade em São Caetano do Sul. O estúdio cuida da estética feminina e masculina em geral. São diversos procedimentos como massagem e estética corporal, depilação, maquiagem. Mas o carro-chefe mesmo é a micropigmentação e como o nome já diz, a extensão de cílios. O principal carro-chefe é a área de micropigmentação, onde a gente trabalha com a especialização da microblading, que é a micropigmentação realista, e as extensões de cílios. E a gente tem agora outras técnicas também, voltada para a área de estética, maquiagem. O diferencial do estúdio Cílios Black é a naturalidade dos resultados e a durabilidade dos procedimentos. As clientes se surpreendem, como nos conta Natália Amanda. Já fiz em outros lugares e aqui na Cílios Black eu me encontrei. O serviço é de qualidade e a durabilidade é muito grande. Andréa tem diversas especializações, nacionais e internacionais. E ela faz questão de treinar a sua equipe. E claro, estão sempre em busca de novidades do mercado da beleza, para atender o cliente sempre com o que há de melhor. A gente está sempre em busca de atualizações para atender melhor nossos clientes. E nós temos um carinho muito especial por cada cliente, porque cada uma é única para nós. A inauguração do segundo estúdio Cílios Black foi um sucesso. Contou com a participação de amigos e clientes para festejar o novo espaço. A segunda unidade está em São Caetano do Sul, em frente ao Hospital Municipal da cidade. Inauguramos a unidade de São Caetano do Sul. Há pedido realmente de muitas clientes que pediram mais próximas à região de São Paulo. Pessoal do ABC, quem não quer mais ir tão longe. Andréa já iniciou o negócio com o pensamento grande. Por isso, as novas unidades são apenas passos para o fortalecimento da marca e então dar o start no modelo de franquias. A gente ainda tem um plano de abrir pelo menos mais duas unidades espalhadas. E a gente fazer a questão da franquia. Um conceito diferenciado em imobiliária. Vamos conhecer agora a Rodrigues Maia, na reportagem de Vanessa Rezende. Foi através de uma deficiência no mercado imobiliário que os sócios Pamela e Ronaldo decidiram criar a imobiliária Rodrigues Maia. Com o objetivo de oferecer, em um único local, soluções completas em compra, venda e aluguel de imóveis. Estamos desde 2007 atuando no setor de crédito imobiliário, regularização, compra e venda de imóveis. Temos todos esses departamentos que visam mesmo a necessidade para cumprir a real tarefa de compra do imóvel. A realização do sonho do cliente muitas vezes. Com mais de 10 anos de história, a imobiliária Rodrigues Maia possui duas unidades em São Paulo. Com espaços modernos divididos em quatro departamentos. Imobiliária, jurídico, regularização e crédito imobiliário. Além de uma equipe de colaboradores e corretores altamente qualificados. A gente oferece desde o atendimento inicial, que é de mostrar o imóvel, apresentar o imóvel, quanto ao assinar a escritura. Todo o processo, seja ele engenharia, jurídico, regularização, formalização de crédito. A gente faz todo o processo da área de imobiliária. A gente termina o processo para o cliente, entrega a escritura para o cliente e a sua chave do seu imóvel. E ao longo do tempo eu venho me especializando e buscando sempre o melhor para poder levar para o cliente. E especializando em direito imobiliário. E para quem deseja realizar o sonho da casa própria através do crédito imobiliário, a imobiliária Rodrigues Maia possui uma consultoria completa, que oferece para os seus clientes as melhores propostas e taxas de cada instituição financeira. Afim de oferecer opções mais assertivas, de acordo com o perfil de cada cliente. Atender e superar as expectativas com agilidade nos procedimentos e redução de burocracia é o que permeia a atuação da imobiliária Rodrigues Maia, que identifica a necessidade e o perfil de cada cliente para oferecer a melhor solução em serviços imobiliários. Depois de tantas tentativas em várias imobiliárias, foi um privilégio ter reconhecido a imobiliária Rodrigues Maia, por ter realizado o meu sonho da minha casa própria, ter facilitado em tudo, pelo atendimento de toda a equipe. Teremos agora um breve intervalo e já voltamos. Com toda a qualidade das máquinas de precisão, faz com que a gente tenha uma excelência nessa parte, que a gente possa oferecer para o nosso cliente marceneiro ou para o consumidor final, uma peça bem alinhada, bem retinha, para ele fazer um móvel de primeira qualidade. Avalie a segurança, integridade e funcionamento dos seus produtos. Conte com o Lab System, especializado em ensaios de certificação. Todo suporte para que seu produto atenda às especificações e regulamentações do mercado. Acesse o site e entenda nosso trabalho. Lab System, testando o mundo para você. Nag Abrasivos, indústria brasileira fundada em 1986. Solução técnica em rebolos abrasivos. Desbaste, corte, afiação ou acabamento. Rebolos especiais de alta performance. Empresa certificada ISO 9001. Nag Abrasivos, o rebolo certo. Gosto de infância você só encontra aqui. Brigadeira do Zé. São mais de 20 sabores diferentes, além dos produtos especiais como caixinhas divertidas para presentes. Entregamos em São Paulo, capital e atendemos sua festa. Acesse nosso site brigadeirodoze.com.br Seu negócio merece o melhor. A Zanon Acessoria Contábil atua com pequenas, médias e grandes empresas lado a lado. Com o intuito de organizar, dar suporte e proporcionar crescimento aos seus clientes. Garanta um atendimento personalizado. Conheça a melhor e mais completa linha de produtos para profissionais da beleza. Somos a Santa Clara. Estamos desde 1987 oferecendo artigos de alta qualidade para o mercado. Contamos com mais de 5 mil itens, entre acessórios, roupas e móveis. E buscamos sempre aprimorar e trazer novidades. Nossos produtos estão disponíveis nas principais lojas e sites do ramo. Design, requinte e modernização com quem entende. Karina Otoboni, expertise em decoração para transformar o seu espaço em um local funcional e aconchegante. Projetos de interiores, consultoria, reforma e muito mais. Venha tomar um café conosco e conheça nossos trabalhos. A Chemical Risk é uma empresa de consultoria voltada para a gestão de risco químico, segurança química ocupacional e defesa química. Consultorias, auditorias e treinamentos são algumas das soluções que podemos oferecer. Chemical Risk, segurança química, saúde e meio ambiente. Royal Garage Estética Automotiva. Seu carro em perfeito estado. Lavagem técnica, polimento, vitrificação, martelinho de ouro e muito mais. Deixe seu carro aos cuidados de quem entende do assunto. Vinha nos conhecer. Rua Nova Jerusalém, 972 São Paulo. Somos a Pizzar. Pizzas enroladas, artesanais e exclusivas. Apresentamos a sua nova experiência em pizza. Receita de família, massa de pizza incrível. Assada, leve e crocante. Recheada generosamente do início ao fim. Inovar, reunir, festejar, compartilhar. Viva essa experiência única. É muito mais do que pizza. É Pizzar. Soluções para marcenaria. Esse é o tema que vamos falar agora com a W Center. A W Center é uma rede de lojas que é referência no fornecimento de materiais para marcenaria. Wesley entrou no ramo cedo, se identificou com o negócio e logo se viu apto a ter a sua própria loja. Comecei a trabalhar numa revenda desse segmento. E desde então gostei muito dessa área de movilharia, lidar com marceneiros, com acessórios para móveis. Sempre gostei muito. Fui aprendendo, aprendendo. E com 19 anos a oportunidade apareceu de montar a primeira loja. MDF de todos os padrões, acessórios para móveis, máquinas e ferramentas são produtos que os clientes, sejam eles da área da marcenaria ou não, poderão adquirir aqui na W Center. O nosso foco principal é o marceneiro, né? As marcenarias aí da nossa região. Mas a gente atende muito também o consumidor final, a pessoa que está robista, a pessoa que quer fazer ali uma prateleira para ele, ele pode vir aqui. A W Center conta com máquinas de alta tecnologia que conseguem dar um acabamento perfeito para o MDF. O serviço atende desde um projeto completo para o marceneiro que não tem a máquina de corte, até a pessoa que quer apenas uma peça. Com toda a qualidade das máquinas de precisão, faz com que a gente tenha uma excelência nessa parte, que a gente possa oferecer para o nosso cliente marceneiro ou para o consumidor final, uma peça bem alinhada, bem retinha, né? Para ele fazer um móvel de primeira qualidade. A empresa preza pela parceria e fidelidade. Para isso, eles contam com Portfólios e a W+, um plano de fidelidade que distribui diversas premiações. A gente oferece a oportunidade para os nossos clientes, através de compras, eles somarem pontos e trocarem por prêmios do desejo deles. Então, a gente tem prêmios desde produtos da loja até eletroeletrônicos, eletroportáteis, coisas que são úteis para questões domésticas e tudo mais. Lucas Fernandes, da Revo Marcenaria, uma parceira de longa data da W Center, afirma que a equipe bem treinada faz toda a diferença. Desde que a gente iniciou as atividades lá na Revo Marcenaria, a W Center sempre foi um parceiro que se pôs ao lado, não só pela questão física mesmo, que a loja se encontrava próxima ao nosso antigo galpão, mas pela questão dos vendedores, o contato pessoal. O atendimento é realizado na Grande São Paulo. A frota própria garante a entrega de excelência de todos os materiais. Já o showroom, que fica nas lojas, é mais um suporte que o cliente da W Center pode oferecer ao seu cliente final. O maior desejo de Wesley nessa trajetória é trazer o cliente para perto. Para ele, oferecer um serviço de qualidade é o ponto-chave para tudo. Buscar excelência no que a gente faz, buscar novos produtos, buscar inovações, buscar um atendimento cada vez mais próximo com o nosso cliente. Bem-estar e qualidade de vida de forma natural. O Instituto Natural de Saúde, localizado na Moca, vai nos mostrar como isso é possível na reportagem a seguir. Foi com o objetivo de oferecer tratamentos integrados que Jonas Savan fundou o Instituto Natural de Saúde. Com mais de 10 anos de atuação no mercado, o especialista em terapia integrada sempre teve vontade de montar o próprio negócio para oferecer aos seus pacientes atendimento personalizado e clínico. Tudo começou com a ideia de começar a unificar atendimentos de saúde naturais. Então, desde que eu comecei há 10 anos atrás na área de massoterapia, eu entendi a necessidade de a gente trazer para o paciente um cuidado voltado aos aspectos físicos, emocionais, posturais, estruturais e espirituais também. Então, integrar de uma forma mais eficaz e de forma natural. A clínica reúne, em um espaço aconchegante, tratamentos focados na saúde integral do paciente, divididos em três modalidades de atendimento, quiropraxia, massoterapia e terapia holística. A gente trabalha com três linhas de atendimento. Então, a linha da quiropraxia, onde nós vamos trabalhar com alinhamento de coluna, a comunicação do nosso sistema nervoso com o nosso corpo, de uma forma correta. A massoterapia clínica, onde vamos trabalhar toda a parte muscular, desde uma parte desportiva com atletas, até a parte de um relaxamento mais profundo, e a parte terapêutica também da massoterapia. E a parte da terapia holística, que é uma área do perfil mais emocional, espiritual. O grande diferencial da clínica é a consulta integrada. No primeiro atendimento, é realizada uma avaliação completa do paciente para identificar os sintomas e as dores que ele apresenta. Para então, traçar o diagnóstico e o tratamento mais indicado. Por tratar a causa do problema, 90% dos pacientes apresentam sucesso no tratamento. Você pode simplesmente olhar e falar, ó, sua coluna está desalinhada e eu vou aqui fazer uma manobra. Ou você pode olhar que a coluna desalinhada tem a ver também com a musculatura tensa, que tem a ver com o estresse que ele passa no trabalho, que tem a ver com diversos fatores, né? Então, esse cuidado integrado é o diferencial. O Instituto Natural de Saúde realiza atendimento no bairro da Moca, em São Paulo. Mas a abertura de novas unidades, como em Campinas, por exemplo, são os próximos passos da empresa. Um outro plano do empresário é oferecer cursos livres para quem deseja se especializar na área. Hoje nós estamos com planos de poder passar esse adiante, um pouco mais dessa experiência de tratamento integrado. E a ideia é começar a trabalhar com cursos, trabalhar com um pouco de expansão ali do conhecimento dessa área. Fomos conhecer um espaço especializado em tratamentos capilares. A Cíntia, que idealizou todo o projeto, começou aos poucos e hoje já cuida de casos extremos, como perda de cabelo. Ir ao salão de beleza é sempre algo relaxante. Cuidar dos cabelos, unhas, levantar a autoestima. Em Itapeva, é possível ter tudo isso no espaço Cíntia Beauty, local preparado para receber homens e mulheres, com uma equipe capacitada e pronta para deixar qualquer um lindo. Os vários anos de experiência de Cíntia no ramo da beleza começou de uma forma inusitada, mas que a trouxe onde ela está hoje. Uns anos atrás, uma pessoa, né, eu subi na rua da minha casa, me chamou e falou, ai, dá para você fazer minha unha? Eu falei, como assim? Eu não sei fazer unha. E ela ficou ali me insistindo, né? Acabei ali fazendo a unha dela e aí é onde acabei entrando para esse mundo, aonde sem eu saber, nem entender, as pessoas começaram a me procurar, me procurar, me procurar. Aqui é possível encontrar todos os tipos de serviços que existem em um salão de beleza, mas com uma preocupação maior quando o assunto é química, já que a equipe Cíntia Beauty está preocupada com a saúde do fio. Por exemplo, você não vai encontrar aqui procedimentos com formol na fórmula. Isso demonstra a real preocupação com os clientes. Mechas, ombre, alisamentos, corte, tratamento, então tudo que tem, unha, estética, tudo aqui tem um pouquinho de tudo aqui. Cíntia buscou especializações e se viu apaixonada por uma nova área, a tricologia. Hoje, ela é uma terapeuta capilar, pessoa capacitada a realizar tratamentos não invasivos para curar doenças capilares, que vão de uma psoríase até a calvície, de homens ou mulheres. E claro, não só o couro cabeludo se beneficia, mas também o fio do cabelo maltratado. A gente tem todos os tipos de tratamento na área da terapia capilar, a gente visando a saúde, a gente visa a saúde do nosso cliente. A gente quer o bem-estar, não somente a beleza do fio, mas também uma saúde no couro cabeludo. Os tratamentos são realizados de forma consciente com produtos naturais e lasers e vem gerando um feedback positivo para quem os busca. Na terapia capilar, a gente trabalha com todos os tipos de argilas, óleos essenciais, óleos vegetais. Tudo que a natureza nos proporciona. Cíntia se apaixonou tanto por essa área que agora busca estudar cada vez mais. Seu sonho é a terapia quântica, que vai agregar ainda mais e ajudar mais pessoas. Estou percebendo que é algo para o futuro, que soma junto, que a terapia capilar, os dois juntos vão andar junto, trazendo a saúde, né? Que é o foco na saúde. Obrigada pela sua companhia aqui nessa manhã e nós nos vemos no próximo sábado, aqui na tela da Band. Se você quer mais inspiração, você encontra no nosso site, tá bom? mundoempresarial.tv.br E também nas nossas redes sociais. Nos conte a sua história de sucesso enviando um e-mail para contato.arroba.mundoempresarial.tv.br Até breve! Na Imobiliária Estrela Azul, você encontra o imóvel ideal. Casas e apartamentos escolhidos para quem busca qualidade de vida. É só acessar o site, descrever o que você procura e pronto! Já pode começar a preparar a sua mudança. Imobiliária Estrela Azul, realizando sonhos. Tá pensando em viajar? Então arrume as malas, porque na Vincenzo Viagens e Turismo, os melhores destinos estão ao seu alcance. Seja a lazer ou negócios, a Vincenzo tem a solução ideal para você. Acesse o site e faça hoje mesmo a sua cotação. Grupo Lumar. Soluções integradas na prestação de serviços especializados. Tradição e tecnologia em segurança e terceirização. Portaria, controle de acesso, manutenção predial, limpeza e conservação. Vigilância patrimonial, escolta armada, segurança pessoal. Facilities de recepção. Qualidade, credibilidade e transparência a serviço de você e da sua empresa. Entre em contato e solicite uma cotação. Acesse grupolumar.com.br. Oficina de Costura Bahia e Botões. Costura moderna e profissional. Ajustes e consertos. Customização. Mordados, tingimentos, sapataria e conserto de bolsas e malas. Ajustamos o seu bom gosto. Avenida Jurusset, 425 em Moema. Grupa Fato. Soluções em ambientes. Móveis, vidros e esquadrias sob medida. Levando conforto e beleza para a sua casa. E praticidade e modernidade para a sua empresa. Detalhe no design e sutileza no atendimento para que você tenha a melhor experiência. Há 30 anos referência no mercado moveleiro. Grupa Fato. Do coração do vale do Ribeira diretamente para o seu projeto. Acesse grupafato.com.br e conheça. Infinity Parties Elevator. Especializada no fornecimento de peças para elevadores. Excelência no atendimento. Agilidade na entrega dos produtos e preço competitivo. Profissionalismo e qualidade fornecendo para todo o Brasil. Infinity Parties Elevator.com.br e saiba mais. Sucar. Serviços com a qualidade que seu evento merece. Planejamento. Organização e produção de eventos de todos os portes. Além de Bombeiro Civil, Alvará e ABCB para eventos. Atendimento personalizado, focado nas necessidades de cada cliente. Acesse sulca.net.br.